Saudações atiradores, tudo bem com vocês? Eduardo Almeida aqui em mais um vídeo do canal do CTA Clube de Tiro onde no vídeo de hoje conversaremos um pouco a respeito do kit rajada como é conhecido por muitos, que é o seletor de disparos de armas automáticas Bom, inicialmente vamos conversar sobre o que é o seletor de disparos Bom, seletor de disparos é uma trava no armamento também conhecido por muitos como seletor de regime de disparos ou seletor de regime de tiros, certo? Mas vulgarmente conhecido apenas como kit rajada o seletor de disparos é uma trava no armamento que altera os mecanismos internos para que o armamento possa alterar entre regime de disparos semiautomáticos até mesmo o safe, que geralmente funciona na mesma trava e o regime de disparos totalmente automático Bom, o regime de disparos totalmente semiautomático ele vai funcionar da seguinte forma toda vez que o gatilho for pressionado o armamento vai realizar o disparo e realizar todo o ciclo de realimentação do armamento então, quando você realiza um disparo com armamento semiautomático a arma já vai realizar o disparo a dispersão dos gases vai ocorrer vai ocorrer toda a ciclagem do armamento e ela já estará pronta para um novo disparo logo em seguida já o armamento totalmente automático ele funciona de outra forma a partir do momento que você aperta o gatilho que você pressiona e mantém o armamento vai realizar o disparo a ciclagem e o novo disparo ciclagem, novo disparo e por aí vai então ele não vai ter um fim ali enquanto houver munições nos seus carregadores no Brasil, armas automáticas não são permitidas apenas para forças policiais e para as forças armadas do nosso país então um CAC ou um cidadão comum não irão conseguir realizar a aquisição de um armamento automático como prevê a lei, que dita o seguinte porte legal de arma de fogo modificada de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito determinada na lei de número 10.826 porém é muito comum vermos matérias saindo nas nossas redes de bandidos que acabam realizando alterações nos seus armamentos a fim de burlar esse sistema de disparos semi-automáticos e geralmente essas armas são Glocks geralmente as Glocks por terem uma cadência de disparos muito boa quando estão em modo automático elas acabam sofrendo muitas alterações nas mãos de bandidos pessoas mais intencionadas para realizar essas alterações com o intuito de ter um armamento para um porte velado com um alto poder de fogo porém o problema principal de um armamento com regime de disparos automático nas mãos de um bandido é que um armamento desses com um regime de disparos tão rápido como por exemplo das Glocks totalmente automáticas vocês podem procurar vídeos na internet e vocês vão perceber o regime intenso de disparos que essa arma consegue ter é que nas mãos não treinadas um armamento desses pode ser difícil de controlar e inclusive pode ter uma precisão baixíssima realizando disparos muitas vezes sem controle algum controlado então vamos voltar um pouco do tempo agora em 1984 quando a Glock ali fez a fabricação do seu primeiro armamento que foi a pistola semi-automática G17 foi a pistola de estreia da Glock ela possui apenas o sistema de disparos totalmente semi-automático e visando um outro público no caso os policiais e forças de aplicação de lei a Glock acabou realizando um novo projeto idealizando e finalizando que foi a pistola 18C essa aqui continha um seletor de disparos na parte lateral que permitiu o armamento realizar disparos nos regimes semi-automático e totalmente automático então a partir dessa arma que foi um sucesso estrondoso na época a Glock acabou recebendo uma fuma muito boa principalmente para armas automáticas ocorre que devido a todo esse sucesso das pistolas da Glock muitos acessórios acabaram sendo disponibilizados ao mercado como por exemplo carregadores, coronhas, miras entre outros produtos também muitos desses inclusive proibidos em diversos países no mercado americano um tipo de seletor de disparos que também é proibido em muitos estados por lá foi oferecido no mercado esse que era um alternativo para o modelo 18C original e era adaptado no final do ferroiro da pistola especificamente as pistolas da Glock depois de acoplado bastava apenas pressionar o botão lateral para um lado ou para o outro para escolher a forma de disparos um mecanismo bem simples e bastante fácil de ser copiado acontece que infelizmente aqui no Brasil a nossa bandidagem infelizmente brasileiros e como todo mundo sabe o brasileiro é ótimo em adaptar coisas a nossa bandidagem acabou realizando ali a adaptação de alguns dispositivos que permitem que as pistolas da Glock acabem realizando disparos nos regimes totalmente automáticos o que faz com que esses armamentos tenham um aumento de poder de fogo muito grande e infelizmente como todos já sabem esses traficantes que geralmente realizam a venda desses dispositivos de alteração do armamento também realizam a venda de carregadores extremamente estendidos com capacidade de até 100 munições e outras vezes até mais bom pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo foi mais uma conversação aqui a respeito desses sistemas de disparo e também dos kits rajada como são conhecidos né que são os seletores de disparos bom eu fico por aqui espero que vocês tenham gostado se gostaram deixa o gostei comentário até a próxima e aí Legenda por Sônia Ruberti